E aí meus amigos, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje, rapaziada, é o desafio do cartão. Mano, é o seguinte, eu tô com meus amigos aqui, no vosso canal. Meu Deus que eu não vim de carteira agora. Não, 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 vocês não vêm não? Eu juro. A gente acabou de jogar um perigo aqui em casa, a gente fez um desafio aqui em casa. Pro meu canal, eu perdi o desafio. Pro canal deles, eu não sei se ganhou, bate, não foi foda. Ele até furou a bola, de tão... Não, mentira. Você que se perdão, seu... Ainda bem que você é patrocinado da Adidas. Mano, o bagulho é o seguinte, tem um quadro famoso no meu canal, desafio do cartão, vê aí. Mano, vai passando, olha os valores na thumb. Caralho, velho. Ah, mas a gente vai no R$1,99 lá, como é que ele... Não. É um beijão lá, não é? Não. Nossa, rapaz do céu. Desafio do cartão? Desafio do cartão, sabe como funciona? Não. Mas vai chegar no restaurante, pra quem não... Quem não entende, é o bagulho é o seguinte, vai chegar no restaurante, não vai comer comida japonesa. É R$80,00 o rodízio, então vai dar R$80,00, 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 R$80,00 e tem uma vitão. Mais 10% mais bebida. Boa. Ou seja, vai dar uns R$500,00 brincando aqui. Brincando. Mano, você pega de o que você quiser. Mano, tudo que você quiser comer, beber, você pede. Quer ficar doido? Caipirinha, dálio. Por que você olha pra mim? Por que você não é? Você tá ligado? Eu e você é na Caipirinha, onde é que bebe mais? Eu não bebo. Eu não bebo mais? Não bebo, não? Ah, então tá bom, então. Prova. Ah, então é só eu. É o seguinte, eu vou esbajar, filho. Chega na hora final, vou tirar o boné, né? Vai colocar o cartão aqui dentro. E quem for sorteado... Mano, o cara que pegar... O garçom que pegar o cartão, ele vai ler o nome. É isso que eu vou apagar. Toda a conta. Demorou? Fechou. Fechou? Fechou. Meu amigo? Fechado? Bora. Fechado? Fechado? Mano, eu não levei uma gap, virou o Hulk magrela aqui, mano. Deixa eu dar uma pergunta, Léo. Oi, Ki. Oi. Deixa eu dar uma pergunta. No desafio do cartão, você já foi sorteado alguma vez? Quase todas. Ah, que óbvio. Parece que eu invento a brincadeira, depois me arrependo. Isso, legal, legal. Eu falo assim, é o otário que vai pagar. É o otário, mas nada que vai. É o meu. Eu não acredito. Eu juro pra você. Vitão, tá acostumado já com o desafio do cartão? Vai. Já pagou alguma, Vitão? Mano, eu me livrei lá em São Paulo. Com o TK, mano, o bagulho ficou caro. Ficou caro. O TK é um jogador de futebol lá. Vai, mano. Brincadeiras à parte. Partiu? Partiu. Mano, muita enrolação. Já tô morrendo de fome. Mano, vamos partir nessa, rapaziada. Mano, que carro. Foda, mano. Você tá maluco, velho? Ai, velho. Eu tenho caro, meus sonhos. Partiu. Desafio do cartão. Você tá maluco, velho? Rapaziada, olha quem veio dirigindo. Um meninão. Mano, nervoso. Pobinho, pode vir. Pode vir. Agora pode ir reto. Só ir reto. Nossa, perfeito, mano. Olha que carro nervoso, velho. Pode ir, pode ir. Nossa, perfeito estacionada. Entendeu? Pode ir mais um pouquinho. Nossa. Top, velho. Isso aí. Já dá pra ter? Não, já pode ter um, já. Foi muito grande, mas é muito grande. Você curtiu o carro? Eu sou apaixonado nesse carro, mano. E o do Léo, velho. Juro, Léo. Parabéns, mano. Mano, obrigado. É bonito, né, velho? Muito, mano. É nada. Sabe o que é o carro dos meus sonhos, mano? Tipo, eu não penso em comprar uma Porsche, mas eu queria ter um Camaro conversível. É o carro dos meus sonhos mesmo, de verdade. E é a melhor coisa daí, né? Quando é assim. Não, quando é assim, tipo, o carro encaixa com você, mano. Tipo, ô, dá uma acelerada aí. Vai. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá muito, tá muito, tá muito, tá muito, tá muito. Você tá maluco, tá nervoso. E aí, pô, bora perder o zapo do cartão? Não, não, não. Ah, capota aqui em cima, ó. Fica apertado, aí vai fechar. Oi? Não pegou, não. Não pegou, não. Não pegou aqui, ó. Você ficou tudo ralando a roda. Não, não fala isso, não. Misericórdia, você nem brinca. É a cara do Juninho, viu? Boa. Olha. Que jogador, cara, esse menino. Combina? Combina, combina com o cartão que você vai passar ali no outro. Não, não, não. Você que vai, olha aqui, ó. É evoco conversível, é Camaro conversível, é Camaro normal. Você tem que gastar um pouquinho de dinheiro. Não, mano, nossa. É um almocinho, cara. É muito bonito, né? Almoçar? Misericórdia, mano. Eu gosto de ver esse carro, mano. Esse carro, eu sei, mano, cara. Se não fosse meu, eu olhasse na rua, eu ia pagar a pau pra esse carro. E ele é meu. Ué, que legal, mano. É verdade. É, mano. É um carro que eu olhava na rua e falava, carai, carro foda. Esse carro, mano, é top, é meu. Eu fico feliz, aí. Chegamos aqui. Cozã, comida japonesa aqui em Londrina. Patrocina nóis. Né? Principalmente hoje. Meu amigo. Rapaz do céu. Chegou, velho. É isso aí que ele vai pagar hoje? É isso aí. Você vai pagar? Mano, o bagulho é o seguinte. Vamos comer, vamos beber. Pode, mano. Não pode alimentar, tá ligado? No final de tudo, sem miséria. Tem que pensar que você não vai azorar. Eu já sei que eu não vou ser, velho. Eu não vou ser. Mano, sem mancada, o cara que pagar aqui hoje, o cara que pagar aqui hoje, vai ser zoado. Mais tanto, que ela vai ficar mais de 500 reais. Vocês vão ver, mano. No final de tudo isso aqui, vocês vão ver quanto vão ficar. Agora, sem mais enrolação, mano, eu vou comer porque o bagulho é... O bagulho é a vontade. Ah, mano. Já já chega o seu. Mano, que top, velho. Mano, quem consegue pegar assim, ó, de escrita aí? Comenta aí se consegue ou não. Porque é difícil. Tem gente que nem gosta de comida japonesa. E eu gosto muito. Agora eu não gosto. Você não gosta muito, né? Mas vai aprender a gostar, mano. Que é bom, hein? É bom, né? Você não gosta do cartão do Arthur, mano. Ele nem come. Nossa, eu vou dar risada, hein, Arthur. Vai cair, mano. Na moral. É assim que começa. Na moral, você cair no seu, eu vou dar risada. Deixa eu ver o pior, que vai ter que pagar mesmo. Claro que vai. Se você não paga, você vai ver. É, eu tô pedindo o cartão que é real, filho. Sai comendo. Mano do céu, velho. Mano, eu espetei e foi tudo. Surgiu até a mão aqui. Mano, muito bom. Cara, muito bom. Meus amigos finalizou aqui. Mano, esse aqui tá em choque, velho. Esse tá em choque. Eu tô sentindo que vai dar ruim. Mano, eu tô contando umas histórias de zap do cartão que já aconteceu, tá ligado? E, velho, a rapaziada... Ela tá com medo. Ela tá um pouquinho com medo porque... Na hora que cai, mano... Eu juro por Deus, é um desânimo. Nem mim, cai direto. Eu nem vou falar quem vai pagar é um otário. Porque toda vez que eu falo, vai pagar é o otário. Quem vai pagar é o otário. Mas quem vai pagar é um otário. Mano, cai em mim, velho. Eu juro. Então, mano... Eu falei que eu não quero pagar de comer, velho. Não, eu também não. Porque se... Tipo assim... Se você... Se cair em você, você comeu o quê, Zé,au, aí hoje? Não, ainda não. Ainda não? Então come mais, filho. Mano, olha o tanto de coquinha que a gente pediu, velho. É um monte. Dois fardos. Farsa? Nem maná. Tem que fazer valer. Tem que fazer valer. Se cair nele, ele já pegou uma água com gás. Não, não vai cair. Mano, é o seguinte. Vamos pedir a conta. Vamos, vai. Bora. Vamos pedir a conta, então? Bora? Se cair em mim, eu não vou embora daqui. Vou ficar comendo até amanhã. Vai ficar comendo até amanhã? Vou. Janta. Eu vou jantar. Vou passar de novo. Vou pagar um travesseiro. Vou dormir aqui. Mano, vou pedir a conta. Pega os cartões aí. Vai. Vai, bora. Dá um cartão pra mim, finge que é o meu. Deixa eu pegar isso aqui, então. Bora, 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 bora. Não, pelo amor de Deus. O seu é isso aqui. Eu não tenho o preto. Eu perguntei o cheio em casa. Estou ficando pausando. Ah, não importa. Eu quero o preto. Já participou de um bagulho assim? Já. Mano, mano. Nunca caiu. Nunca caiu? Você tem que ter a primeira vez. Eu estou pegando ele para o meu filho porque eu não trouxe o carteiro. Mas se ele presenta o meu, tá? Tá, o azul. O prato dourado é o meu. Dourado. Roxo. Não, não, não. Não, é só pra diferenciar a cor. Tem que botar a garganta que passa. É só pra diferenciar a cor. Você já não vai casar. Você está aí com a visando. Ó, o cinza. Vai, joga um aí. Amarelão. O meu eu vou colocar. Segura aqui. Vamos ver, que eu vou ver se está tudo certo. Não, 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 não. Não é pra pegar o cartão não. Eu vou contar. Eu vou contar. Mistura. Eu vou contar. Não, peraí. O meu usa o bagulho dentro do bolet o papel. Eu posso amassar. Usa? Tá amassado. Não é pra tirar o bagulho? Eu vou contar. Tá certo, Leon. É isso aí. Peraí. O meu é esse aqui, ó. Põe. Tá. Deixa eu chacoalhar. Deixa eu ver. Está todos aí, né? O meu, ele vai ler o nome. Ele vai ler o nome. O cara tira. Vem cá, vem cá. O cara vai tirar. Peraí, peraí, peraí. Ó, peraí. Não, não, peraí, vamos ver quanto que é conta. Vamos ver quanto que é conta. Não, não. Tira da mão. Você tá amassando meu boné, seu deslamadinho. Vocês têm boné, você ganha. Eu não ganho nada. Esse boné é exclusivo, é autografado. Vai com canetinha. É, mas tem um valor sentimental. Quanto que deu a conta? Vai te falar isso? Mano, ó, não é pra me pegar o cartão, velho. Segura aqui. Eu vou contar os cartões. Não, tá tudo certo, prometo. Você tava vendo que o teu tava ganhando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, eu não perdi nem você. Eu tô tremendo, mas tá de boa. Ó, tá baralhando. Tá baralhando. Nem fudendo que cai o meu olho. É como? Então vem, capitão. Tem que ser muito azarado. Azar no jogo, azar no amor, azar no azar. Nossa, pelo amor de Deus, eu vou bem rápido. Azar no jogo e azar no azar. Mano, essa é a melhor parte do vídeo, mano. Nem é comigo. O Miguel tá começando a ser dado com azar suave. Tô falando sério. Tô tremendo aqui, velho. Olha, o meu é esse azul aí. Azul clarinho aí. Cuidado. Ô, pega todos menos o azul clarinho. Mano, tá vazio, tá vazio. Ai, eu tô tremendo aqui. Imagina vocês aí com medo de cair no meu. E eu? Eu acho que é o do Leo. O meu? Não, eu sei de quem vai cair. Posso falar? Azul clarinho. Vitão? Vem cá, Vitão. Vem cá, Vitão. Meu amigo do céu. Não dá conta. Vai cair no cesto. Tá muito nervoso. Não, eu quero. Eu quero ver quanto que deu, mano. Tipo, deu uns quentão, tá ligado? Mano, os cara tá em choque. É o Arthur, velho. Mano, se cair no Arthur, mano, eu vou dar risada. Mano, eu vou dar risada. Eu também não. Você não liga não? Tomara que caia, mano. Eu vou dar risada só a cara. Se você falar que não liga, não cai. Eu já falei, eu vou ficar aqui até amanhã ou se cair em mim? Eu tô tranquilo. Se cair em mim, eu tô tranquilo. Mano. Eu tava considerando que eu assisti um jogo uma vez, se a gente ficar falando o nome da pessoa que é cair, assim, fica na cabeça do cara. Quando ele vir o nome, ele pega. É. Vitor Rodrigues. Vitor Rodrigues. Vitor Rodrigues. Vitor Rodrigues, fala Vitor Rodrigues. Cartão roxo. Cartão roxo. Vitor roxo, 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 roxo. Não, não, não. Não, não, não. O cara não pode nem ver. Cadê, cadê? Olha a cor do boné roxo. Não, mas o cara não pode nem ver. O cara vai virar a cara e vai pegar. Subi com 100, velho. Mano, você é mancado. Cadê a conta, misericórdia? O cara tem que pegar a senha, filho. É, mano. Olha o cara colocar a mão no coração, velho. Sabe dando duas barrigas. Tá dando certo. Vai dar 400 reais a conta. Vai. 350. Não, velho, velho. Pode, pode, pode. Mano, acho que vai dar mais ou menos isso aí. Quentão, né? É, ué. 350. Quentão. 6 vezes 80 a conta. Vamos ver. Se caiu, você paga daí. Você perdeu a aposta. Não. Eita, pega. Os caras estavam apostando a aposta. Tá apostando o azar. Chegou a grande hora. Mano do céu. É isso. É tudo junto, tudo junto. Deixa eu ver só essa. Ver, ver, ver. 280. 280 reais. 280 reais. 280 reais. Falei que ia dar. Tem outro ainda. Então, barato 350. Mano, 280. É bom mesmo, cara. Poxa, um pouco mais tranquilo. Já é metade do que eu tava imaginando. Acho que não tem. É outra coisa, outra coisa. Puta, não vai dar não. 140. 440. 478. Nossa. 480. 200 mais 280. 480. Misericórdia. 480. Por quê? 200. 150. 140. Quanto é aqui? Ah, acho que era 99. 140. 140 e 80. Não, 139 e 80. Faz a conta aqui, você. Aqui, ó. 420. 420. Vixe. 420, chefe. Você vai fazer pra nós, hein? Se você tirar o meu, velho, eu nunca mais venho aqui. Eu vou denegreir mais do restaurante. Vai. Pô, você não pode olhar, tá? Segura aqui, assim, rápido. Vai. Ô, mano, eu vou dar aquela embaralhada. Poxi. Pera, não, não olha. E você não pode olhar, mano. Não, eu não vou olhar. Eu quero ver a cara dos seis, mano. Vai. Não, pera, não olha. Você tá olhando. Não olha pra lá, velho. Vai, qualquer um, qualquer um. Não, vai ser o meu. Vai ser o meu. Mano, pega e lê o nome, mano. Pega e lê o nome. Pega e lê o nome. Quem? Leonardo Ruiz. Você me foi. Vai clonar meu cartão. Eu adorei essa brincadeira. De mim, velho. Você me pegou, mano. Você me pegou, mano. Você me pegou, mano. Viado, seu. E o meu, ele pegou em mim, mano. Olha a cara dele. Eu falei, mano. Eu fico chateadaço quando cai em mim, mano. Eu fico chateadaço, mano. Eu fico chateadaço, mano. Eu fico chateadaço, mano. Eu fico chateadaço, mano. Eu fico chateadaço. Eu fico chateadaço. Aí, ó. 420 reais, galera. 420, cara, eu fico. Não, na moral mesmo. Tá, eu fico chateadaço. Isso aqui é um almoço gostoso. Obrigado, Léo. É um almoço. O papel saiu pra falar que eu paguei isso aqui. Pagou, pagou, pagou. Aí ele corta isso. Meu Jesus, mano. Eu não pago, mano. Rapaz, eu não gostei. Mano, ele fica muito triste. Sabe por que? Eu invento isso. Mano, oito cartão, velho. Seis cartão. Seis cartão tem aqui. Caiu um meu, mano. Na hora que ele pegou o cartão. Eu vi todo mundo comemorando. Todo mundo. Eu olhei pra ouvir. Aí ele foi pegando o papel. Ele só ficou sem as ordens. Só ficou vendo assim, ó. Eu de longe olhando e tal. Eu falei, ah não, não é possível. Não, não. Eu fico triste, na moral, mano. Tristão eu fico. Ô, dá mais uma coca aí pra mim, pelo amor de Deus. Pra me degustar aqui os 400 reais que eu gastei. Misericórdia, mano. Gostei. Ô, Léo, eu podia vir almoçar mais vezes. Eu acho que amanhã eu tô fininho de comer de novo. Não, eu não quero mais gravar esse vídeo. Na moral, talvez esqueça o celular aqui, ó. Qual carteira tá no meu tom? Ah, mano, na moral, a coca mais cara da minha vida. 400 reais. Misericórdia, ó. E eu? Mano, na moral, velho, eu tô tristão, mano. Obrigado, Léo. Gostou do almoço? Eu paguei porque eu quis, mano. Eu falei pro Carol, deixa cair em mim que os caras tá comigo, mano. Vizinho, tá bom. Chama mais vezes, eu quero vir mais esse desafio do cartão. Curtiu? Próximo, o que eu tenho que fazer é juntar umas 20 pessoas. É, mano. Só que dá 5 pau lá. Aí, velho. Outra vez é a minha mulher, a minha filha dentro da minha mulher. Tomara que caia em você. Se trazer 20 pessoas e cair um cara, aí o cara não precisa mais... Sabe o que podia fazer? Uma ideia boa, então. Um jantar de final do ano dos youtubers. Junta todo mundo. Demorou. Senta a janta e um tom paga. Demorou. O bitão do Nato tira o tênis. Rapaziada, um dia sabe o que eu quero fazer? Na moral, ó. Uma vez a gente saiu dos Caçadores de Lenda de madrugada. Passou no McDonald's morrendo de fome. E eu falei, mano, vou fazer um desafio do cartão aqui. Cada um pode pedir o que quiser. Mano, sabe quanto que deu? Mil. Quem pagou? Você. O Thiago. O Thiago. O Thiago pagou, mano. Ele ficou decepcionado. Uma semana ele ficou sem ir na casa. Mano, ele pediu... Ele foi o que mais pediu. Ele pediu 6 lanchos. O Renato pediu 4. Eu pedi uns 5 também. Cada um pediu lanche pra caramba. Mas você não filmou isso? Hã? Não gravou? Gravei, gravei. Mano, foi muito... Esse dia deve vir. Velho, fiquei triste. Mas valeu o almoço. Valeu, tamo junto. Vitão. Você vai comigo? Vou fazer uma massagem. Ah, não. Fica mesmo. O cara comeu o assabe. O assabe? O assabe? Mano, valeu. Ficou com medo, né? Valeu. Fiquei com medo, mas... Mano, esse cara tá mais com medo. Eu queria até ficar esse cê. Ele ia morrer, mano. Valeu, né? Tamo junto, mano. Obrigado. Valeu. 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 Almoço de graça. Almoço de graça. Almoço de graça. Mano, vamos com Deus. Vamos marcar mais desafio de futebol. Meu joelho vai melhorar e a gente vai jogar. Próximo desafio de futebol aí, depois tem o do cartão. Fechou. Churrascaria. Churrascaria. Fechou, mano. É nóis, velho. Falou, mano. Que é com Deus. Todo mundo aí. Valeu. Ah, rapaziada. Mano, foi da hora. Coca-Cola 400 reais, ó. E essa Coca-Cola que tá gostosa. Mano, que Coca-Cola gostosa ser gostoso. 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 Gostoso eu pagando 400 reais numa Coca McDonald's. Comida pronta, meus amigos, tudo se colorando. É muito massa. Ai, velho. Mano, vamos partir? Let's go, bora. Let's go, bora? Ai, todo caro. Vou guardar essa latinha pra sempre. Quando eu falo, velho, sempre cai em mim essa porra desse desafio no cartão, mano. Eu tô cansado já de gravar assim. Eu juro, mano. Eu tô... Se esperem desafio no cartão, eu fico desanimado de gravar quando eu gravo porque, mano, cai em mim. Minha mulher já mandou mensagem aqui, ó. Você tá comendo rodízio japonês, gastando dinheiro. Agora é a parte da história, velho. Rodigrafo. Rodigrafo que não pagou. Pô, rapaziada. Vamos partir pra cá. Mano, eu podia ter que colocar 400 reais de gasolina no Camaro. Mas eu não coloquei. Fiquei na reserva. Ou seja, eu vou ter que colocar 400 reais. Mano, meu lado bom. Você fez um word. Fiquei isso. Tá vendo, né? Tá vendo? Mano, meu intuito desse vídeo é... Fazer as pessoas... Lógico que não. Mano, é um otário se fuder. É eu. Eu? Ah, você falou três vezes. Mano, misericórdia. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou e quer mais apoio do cartão, mano, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.